Uuuuh, casinha é bom Vamos ativar essa porra aqui antes que eu falo viado de novo nessa porra e seja banido É, tem que ativar o chat, senão eu vou falar viado e você banido Carregando um novo cartucho Fudeu, 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 fudeu Rastreando inimigos Meu Deus do céu, tá tudo escuro lá fora Nossa, minha acessibilidade tá muito alta, véi Caralho, tá muito alta a acessibilidade, cuzão Tá lá na torrinha do Glaz lá Eles acharam um contêiner biológico É o Glaz tá na janelinha do... do corredor Peraí, quem mais tá aqui? Peguei Peguei, porra Caralho, cuzão Vai tomar no meu cu Legue, 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 legue Demência? Refundo munição! Não tô de hacker, tá? Vou ligamizando Eu só uso um monitor Eu só tentei varar o cara, tá ligado, guys? Um inimigo restante Uhul! Tava brilhando, porra Aliados, aliados venceram Oh, bateu no ventilador, mano Morri! Não deu, guys! Sim, cara, lá no fundo Usar metralhador Vai, revive ele aí que eu dou cover Ah, moleque O roleplay tá como aqui? O roleplay tá como aqui? Eita, porra Socorro Moleque, tá tenso Vou dar a volta, mano Fica por aí O que tá mirando na porta Tá do lado Boa, valeu Eu adoro seu rabo O rabo é a melhor coisa do mundo Que rabo gostoso, meu Deus Ô, tu vai cair, seu arrombado Pera aí Pua, pega ele Ele ia rolar pra lá Ele é doido Quer comer papel? Toma Homem Ah Mor Ele engorri mesmo, cara Ligação aberta no bomba Quase que eu deixei ele correr É isso, tio O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Agora eu vou passar a pão, hein Adeus Ha-ha Porra, eu sou o rei da granada Me respeita, tio Vamos ver Puta Ah, moleque Na moral Foi lá pra fora ainda Isso, Igor Seu burro Bicho burro, mano Oh, eu tô cercado aqui, hein Drone inimigo enviado para escaneamento Rebonda o carregadores Já matei Beleza, matei o outro Tava aqui Cara, eu fui pegar o cara na faca também no cu Não pode pegar na faca, ganho Olha lá É muito engraçado O cara pulou, mano Foi lá pra puta que pariu E ainda dá Como tá a jogatina? Eu tenho que jogar sozinho Porque eu fui abandonado Porque todo mundo Eu também, então Fui abandonado A gente tem que voltar a jogar junto no PS4, não é? Essa semana, pra quem não sabe A gente já vai comprar o meu PS4 Já fica ligado aí que vai rolar um unboxing aí, hein Tem que comprar o Rainbow Six também Aí é foda Ah, você acha que você vai me pegar com a bolinha? Preparando bomba de cluster Hum Você não esperava que o meu reflexo seria mais rápido do que o seu, né? Nossa, que susto, cuzão A COG é ruim, carradiz Procura a Fido Fido ativador localizado Livre esse game Vocês desabilitaram os ativadores de bombas, muito bem Caralho, a coisa que vai ser Eu bei dois ali, eu acho Não, foi um só Meu Deus do céu, que cone, velho Nossa, eu tenho um no outro time, agora que eu vi Fudeu pra achar esse cara Correu, tá aqui mais não Ah, tá aqui embaixo aqui, ó Do lado do clone da menina aí, ó Ah, tá deitado aqui Vem cá, tá comigo aqui, vem, vem, vem Vem cá, vem, vem, vem Vem cá, vem cá Ela se cura, ela se cura, cuidado Eu sei, eu sei, eu sei, eu tô de oi nela Uhul Eu vou me roubar aqui, ó, nessa parra Ah, eu imaginei, por isso que eu... Eu falei, vou matar logo, filha da puta, vem me roubar Eu falei, eu sei, eu sei, eu sei... Tchau, tchau.